Olá, sejam muito bem-vindos. As tardes de sábado na SIC vão mudar de comando. Marco Paulo e Ana Marques vão dar lugar à recém-chegada Fátima Lopes. Inicialmente, Marco Paulo garantiu não ficou chateado com a mudança do seu programa Alô Marco Paulo das tardes para as manhãs de sábado na SIC, para dar a vez à apresentadora Fátima Lopes e a Caixa Mágica. Em declarações à revista TV Guia, Marco Paulo disse Isto é uma opção da direção para um horário em que o meu programa estava a ser líder de audiências desde o início. Acharam que as manhãs não estavam a ter audiências e necessitavam que o meu programa ajudasse a subi-las. Foi a informação que me deram. Agora, se me pergunta se gostei dessa mudança, não, porque já há um ano que estou a fazer as tardes e gostava muito, mas para mim é indiferente. Levanto-me muito cedo, não me incomoda. Para Marco Paulo, uma coisa é certa. A direção de programas da SIC tem toda a liberdade de mudar horários. Sejam meus, sejam de outra pessoa. O Daniel Oliveira e a Cristina Verdú, que falaram comigo sobre o que estão a fazer e posso voltar outra vez às tardes. Não sei. É uma questão de ver se funciona. Marco Paulo fala sobre a reação do público e lança um desafio. O público tem a liberdade de mostrar o seu agrado ou desagrado, escrevendo para a SIC, expondo se gostam da mudança ou não. Eu não posso. Se gostaram deste conteúdo, partilhem e comentem. Muito obrigada por assistir. O que é isso?